Oi gente, eu não sou de colocar muito vídeo não, vou colocar aí ó, olheira ó, coisa feia. Eu não sou de colocar muito vídeo não, mas eu senti uma coisa de falar, talvez pode até gerar um pouquinho de polêmica. Tem muita gente que fica colocando aí no Facebook, sabe? No WhatsApp, mas nem direto pra ninguém não. Então, mandando convite pra ir na igreja e convidando pra ir na igreja, ou fulano vem na minha igreja, vai ter um grande evento e tal. Amém, eu recebo a boa ação das pessoas, entendeu? As pessoas estão querendo convidar pra conhecer a igreja, pra aceitar Jesus, ou pra reconciliar, ou pra... Sabe que a pessoa tá passando numa situação difícil, então a pessoa chama o outro pra ir pra igreja, né? E essa pessoa frequenta a igreja. Gente, eu tô falando aqui porque eu vivi praticamente, não que eu tô desviada, mas foi 10 anos dentro da igreja. Tinha vez que eu ia na igreja 4, 5 vezes na semana, então... Só que deixa eu te falar uma coisa. Esse povo que fica mandando isso, não abre a boca pra perguntar como que a outra pessoa realmente tá. E tem uns que sabem que o outro tá na pitimba, tá na perremba, tá passando uma dificuldade, ou tá passando uma luta, Mas não tem a coragem de perguntar como que a pessoa tá. Às vezes a pessoa tá numa depressão, tá num problema muito sério, só que não tem coragem de perguntar. Ô fulano, como que você tá? Aí some, diz que era amigo, né? Aí depois... Amigo? Amigo? Hoje a gente pode contar quem são os seus amigos de verdade, que quando você tá passando na dificuldade, que eles estão ali do seu lado. Que tira realmente um tempo deles pra poder ajudar o próximo. Eu entrei... Muitas pessoas sabem... O passo mais importante do evangélico, ou do cristão, o que segue a Cristo, é mostrar amor e compaixão. Só pra deixar aí. Não adianta você tá na igreja 3, 4, 5, 6 vezes, e saber que tem um monte de gente necessitado. Tem um irmão até mesmo do seu lado, precisando de ajuda, de uma palavra. Ou de uma visita de uma hora, mas você não faz. Você prefere mandar um convite. Um convite. Vou mandar um convite, assim. A pessoa vai lá na igreja. Sabe? E... Às vezes não tem nem coragem de perguntar como que o outro tá. Com medo do outro falar que tá precisando de ajuda. Que não quer ajudar. Cadê a compaixão? Cadê o amor pro próximo? Eu não... O mais importante, gente. O mais importante, o que mais importa hoje, é o que você faz fora da igreja. O que é fazer na igreja é muito bonitinho. É lindo fazer na igreja. Todo mundo vê. A pessoa pensa que é perfeito. Não que a gente é perfeito. A gente tá na igreja, a gente não é perfeito. Nunca vai ser. A gente tá ali pra Deus trabalhar na nossa vida. Pra gente ser mudado. Mas... Eu acho que as pessoas precisam acordar. Os cristãos, hoje. Os evangélicos. Precisa acordar. Tomar vergonha na cara. E realmente seguir a Cristo. Eu não tô falando todos. Entendeu? Parar de julgar e começar a amar mais. Amar o próximo como a si mesmo. Porque o dia que você amar o próximo como a si mesmo, eu tenho certeza que um convite não vai fazer nada do que você mesmo pode fazer com as suas palavras e com as suas ações. Porque tem muita gente te assistindo, crente. Tem muita gente te assistindo. Então, eu vou falar com as pessoas. Gente, vamos amar mais o próximo. Vamos ter mais compaixão. Vamos querer ajudar mais o próximo. Entendeu? Ficar mandando convite, 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 convite. E suas ações? Você pelo menos ligou pra essa pessoa pra um dia saber como que essa pessoa tá? Se essa pessoa tá bem? O que que tá passando na vida da pessoa? Não. Maiorinha não faz isso. Então, ser cristão é seguir a Cristo. Essa imagem e semelhança de Jesus. Não tô falando que você vai ser perfeito. Mas as suas ações não são coerentes com aquilo que você tá tentando se aparentar, um dia a máscara cai. Um dia a máscara vai cair. Então, eu só tô falando aí, deixando um update aí pras pessoas. Entendeu? Manda convite. Amém. Glória a Deus. Eu recebo o seu convite. Amém. Receba oração. Oração nunca é demais. Mas eu acho que os cristãos têm que abrir mais o olho. E ser mais exemplo. E ter mais Cristo na vida deles. E querer parar de aparecer. Entendeu? Porque muito evangelho tá querendo só se aparecer aí. Mas é aí, gente. É isso aí. Vamos ser mais semelhante a Cristo. Ter mais compaixão. Mais amor. E mostrar mais fora da igreja. Não somente mandar plafletinho. Mas falar do amor de Cristo. E agir como Cristo. Ok? Boa tarde pra vocês, gente. Beijo.